Bom, gente, então, por que é importante a gente falar sobre os anestésicos locais, né? Por que é importante a gente conversar sobre isso? Eu trouxe três artigos científicos, né, que eu peguei ali dos artigos que eu estudei essa semana pra poder fazer essa aula e tal, né, um pouco mais das atualidades. E a gente tem esse artigo aí de 2017 que mostra, né, o quanto que as pessoas que estão hoje na faculdade, né, do sexto ao oitavo período, sabem, né, sobre os anestésicos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, tem pessoas do sexto período que acabaram de ter a matéria, que acabaram, que estão com a informação fresquinha na cabeça, ao oitavo, que já está na clínica praticando odontologia e usando anestésico todo santo dia. Dessas pessoas, eles fizeram um questionário, onde a pessoa respondia nove perguntas referentes à indicação, né, qual o tipo de anestésico e qual que você deve usar, qual que você não deve usar. E, pasmem, dessas nove perguntas, oito, né, teve um percentual de acerto inferior a 20%, ou seja, mais de 80% erraram quase todas as perguntas, tá? Isso mostra que tem uma deficiência muito grande no conhecimento, que essas pessoas, elas estão usando os anestésicos e tal, mas de vez em quando elas não param pra estudar um pouquinho, né, rever as matérias. Eu sempre falo que recordar é viver, é estudar, gente, o dentista é fundamental, você tem que estar sempre estudando, tá? Às vezes, na prática clínica, a gente entra no modo mecânico, né, e esquece um pouco o nosso lado científico, mas ele é muito importante. É através dele que você vai desenvolver a sua técnica, o seu conhecimento, você vai fazer as coisas com mais segurança, né, então é importante. Então, essa aula aqui é pra gente poder relembrar algumas coisas, fixar algumas coisas pra que você tenha uma forma mais assertiva de fazer, tá? E te ajudar, principalmente, na concentração, que pode causar transtornos, inclusive, eliminando a profissão da sua vida, né, que é quando cancela o CRO, né, pessoas, por um procedimento que você fez, a pessoa, uma criança e a óbito, seria horrível, né, Então, é importante estar aí estudando, tá bom? O outro, eu vou te sair um pouquinho da tela, o outro aqui, o outro artigo, ele foi um pouquinho mais amplo, 176 alunos do sexto ao nono período, verificou-se um questionário, né, onde selecionou, assim, qual sal anestésico é mais apropriado para determinados pacientes especiais, né, como pacientes diabéticos, asmáticos, com hipertiroidismo, usuários de medicamentos antidepressivos, e a resposta não sabe foi a predominante. De 38, dependendo do período, né, de aula, mas de 38,1% a 85%. Então, gente, é muito assustador. As pessoas estão saindo da faculdade sem saber a indicação correta de qual anestésico usar, achando que tem que usar um anestésico para todo mundo, e não é assim, existem limitações. Não existe sal anestésico perfeito, tá? Todo sal anestésico tem uma limitação, e essas limitações são importantes você ter isso em mente, tá? Muito obrigada aí, pessoal, Nathanael, Delolocca, Sinara, muito obrigada pela presença, tá? Agora acabaram de trazer aqui para mim o chat para a gente olhar de vez em quando. Então, isso mostra o tanto que tem deficiências, né? E uma das que mais, assim, assusta a gente é as de mortalidade, né? Ou seja, pessoas que morreram porque foram administrados anestésicos locais naquela pessoa, e por alguns motivos, essas pessoas morreram, tá? Dos motivos existentes no estudo, são 16 casos de óbito causado por anestésicos locais, 10 eram por superdosagem. Ou seja, além da pessoa não saber a boa indicação, né, uma indicação adequada, ela ainda não sabe ver a superdosagem do anestésico. Ela confia em máximas, ah, 7 anestésicos está bom, 6 anestésicos está bom, e não é assim, gente. Anestésico tem que ver a concentração com relação ao peso, ao peso do seu paciente. É muito importante que você tenha isso em mente, tá? Sem você saber o peso dele, não tem como saber uma dose segura, né, de anestésico, de administração de anestésico, ok? E você veja, olha só que coisa. Dos 16 casos de óbito, de pessoas que morreram, 10 eram por superdosagem. E dessas 10, 9 eram crianças. 9 crianças morreram porque dentistas administraram anestésicos naquelas crianças. Como que você conseguiria dormir se você fosse um deles? Então, é importante você saber exatamente como administrar um anestésico para que isso não ocorra com você. Aí você vai falar assim, ah, mas anestésico então não é seguro? Gente, anestésico local é um dos mais seguros. É um procedimento extremamente seguro, desde que seja feito dentro das suas indicações, tá? Você não precisa ter medo de anestesiar, mas você precisa saber fazer de forma correta.